Eu sou Givanildo Matias, tenho 37 anos, a história do HIT20 é uma história que começou em uma academia que eu tinha, uma academia mais numa região periférica, uma academia que eu atendia um público de classe C e eu sempre gostei muito de testar modelos de negócios, né? E aí eu imaginei a ideia dos treinos curtos e intensos em formatos de boxe, validei a minha ideia do ponto de vista técnico e aí a gente lançou a aula que foi assim um sucesso através desse curso aí, um dos alunos que fez o curso me ligou relatando que, ó Givan, eu tô aqui, eu atendo aqui num parque em São Caetano e eu tô com 50 alunos e eu não sei mais o que eu faço. E aí foi onde nasceu a ideia da gente ter um espaço só como esse. Resolvemos abrir uma unidade, né? Uma unidade pequena que fosse só esse negócio e aí eu criei alguns diferenciais a mais. No meio desse processo, né? Ainda de certa forma desorganizada, falei, vou abrir mais uma unidade. E aí foi onde a casa começou a cair. Porque eu abri uma unidade e aí a gente não teve um controle tão grande da parte de orçamento de implantação. E aí quando a coisa começa a andar e anda de forma errada, você passa pela sua cabeça o fato de achar, putz, não vai conseguir, não vai dar certo. Você se põe em cheque mate, né? Fala, putz, será que eu vou investir nisso ainda? Será que vale a pena? Será que esse é o caminho? Será que não vale a pena eu voltar a ser só o personal trainer, bem sucedido, que ganha dinheiro? E aí no final das contas a gente ficou com essa unidade aí seis meses, um ano patinando, me custou o dobro do que queria custar, mas eu ainda acreditava muito e sabia que a gente teria ajustes para fazer no meio de todo esse fogo cruzado, né? Eu já acompanhava, já seguia parte do método oito pês e aí eu parti com a mentoria, né? Parti com a mentoria, fui de cabeça aberta, né? Fui com a cabeça aberta a eliminar algumas crenças e aí finalmente eu pude colocar tudo em prática, como aprendi a minha vida inteira, do método oito pês, da mentoria do Conrado e a gente abriu a unidade Moca, né? Que é uma unidade franqueada. O resultado foi assim extraordinário porque uma semana antes de abrir as portas, a gente conseguiu fazer ali uma pré-venda de sete dias e a gente vendeu 110 mil reais. E o mais legal disso, que o negócio, né? A unidade que eu estou hoje me custou 230 mil, a gente otimizou totalmente o custo do negócio e para abrir o negócio uma franquia da Hit20 o investimento foi de 100 mil reais. Então o que aconteceu é que o franqueado investiu 100 mil reais e antes dele abriu a gente entregou ele com 110 mil reais. Então foi sensacional o resultado. Então, diferente do que eu tinha passado pela minha experiência atual nessa outra unidade, lá antes de abrir as portas já estava dando lucro. Quem não quer um negócio físico que antes de abrir já esteja dando lucro e não só isso, né? Eliminou a necessidade de capital de giro. Então barateou. A gente tem um caminho muito longe para trilhar ainda, tem muita coisa para aprender e a gente precisa ter sempre, preciso ter eu com a minha equipe, com o time que construiu, né? Porque eu não faço sozinho. Precisa ter muita resiliência, acima de tudo não perder o foco e mirar na nossa meta que é ter 100 unidades dessa em 3 anos e a gente vai chegar lá. Se eu não tivesse conhecido o Conrado, conhecido o que ele ensina eu não estaria aí, né? Seguramente, na verdade eu não estaria na condição que eu estou hoje.